Eita, vamos lá! Em cor que me sereinaboe Foi nadar E proteger Jesus vai lhe Xuxinha Proteger Imagine Imagine Você foi por pouco Não Foi horrível, me deve uma Eu não quero ver um homem pelado nunca mais E tem um homem É um homem Isso acontece É um homem É um homem Eu não quero ver Eu não quero ver Se a pessoa se mexe É um homem É um homem O que é isso? A gente se juntou para criar algo inédito para você entrar na faculdade. Agora na Estácio, todos os cursos pelo mesmo preço. Sete em cada dez alunos já saem empregados e ganhando mais. Arrasta para cima e brilha! O que é isso? 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 O que é isso?